Onde o Senhor andava No caminho de horror Por Jesus não perguntava Nem queria o seu amor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Glória a Deus Vamos adorar o Senhor Diga assim, ó O suízo não pensava Vem na minha perdição Nem minha alma desejava A eterna salvação Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Já cansado do pecado Eu fui aos pés do Salvador Sabe o que aconteceu? E a minha mãe E a minha mãe E o fato De tristeza Que te dou Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Eu não posso te explicar Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Salva! Como é maravilhoso Pode glorificar o Senhor! Pertencerá ao meu Jesus! Ter a graça e o repouso Definarão cada cruz Só porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Se tu faz a ti também te chamar Pois deseja te salvar Pertencerá ao meu Jesus! O Senhor!